Vamos orar dia 3 de janeiro. Quirquistão, ore pelo jovem cristão Emin, 19 anos, que foi agredido por radicais islâmicos. Ele teve sérios ferimentos, fraturas e passou por várias cirurgias. Extremistas ainda ameaçam ele e a sua família. Este é o pedido de oração do dia de hoje. Diariamente disponibilizamos para esta rádio informes e a campanha Vamos Orar e as notícias das igrejas perseguidas. Esteja atento a programação, podendo visite www.orarpelaigrejaperseguida.blogspot.com www.orarpelaigrejaperseguida.com